E aí, seus jogadores de fogalho gratuito, beleza, mano? Como é que vocês estão? Vocês já deixaram o like no vídeo hoje? Não deixou ainda? Então, ó, se você não deixar o like no vídeo agora, mano, amanhã você vai acordar careca e banguelo, tá? Então, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, mano, porque senão, mano... Tá, eu vou te falar logo, ó... Você vai morrer, mano... Na real, todo mundo vai morrer um dia, né? Mas beleza... Então, deixa o like, se inscreve e é nóis, mano, você vai ficar imortal aí se você fizer tudo isso e tamo junto! Bom, rapaziada, olha só, até tamo aqui no Free Firezão hoje, chegou várias novidades, inclusive tem um novo Ouro Royale que tá chegando por aí em breve Que eu já vou mostrar pra vocês aqui no vídeo hoje, então já deixa o likezão aí pra você já ficar de olho e já descobrir qual é ele, o possível próximo Ouro Royale do Free Fire da próxima atualização, fechou? Bom, hoje chegou aqui no Free Firezão o Arraiá, né? A abertura de todos os modos e o Arraiázão no Free Firezão que você pode tá coletando aí fragmentos pra você transformar por cubo mágico Também tem o PTTzinho que chegou aí de graça, né, rapaziada? Então é muito top mesmo E além disso, chegou a Loja Misteriosa, mano, que pra ser sincero pra vocês, eu nem imaginava que ia chegar na Loja Misteriosa agora, né, mano? A Loja Misteriosa chegou uma semana passada e aí do nada chegou outra, eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo aqui no Free Firezão, né? Mas enfim, chegou a Loja Misteriosa e o foco mesmo é essa skinzona aqui, que é o pacote, mano, 1000 grau Que eu achei bem da hora essa skin, mano, é bem top pra você fazer várias combinações Inclusive, comenta aí quantos por cento você pegou na sua Loja Misteriosa, né, rapaziada? Eu peguei 78% E ó, rapaziada, antes de tudo, queria falar pra vocês que no dia 26 de junho, tá? Vai rolar o Arraiá do Jotinha, tá? Vai ser uma live, uma live no qual a gente, todo o dinheiro arrecada dessa live A gente vai tá doando pra uma ONG de animais, pra ajudar animais de rua, tá? Essa live vai rolar aqui no YouTube e lá na Boia, fechou? Que é a plataforma que eu faço lives, então, se você não me segue na Boia, vai aqui no link da descrição e comentário fixado Me segue na Boia pra você não perder a live, fechou, rapaziada? É importante que vocês apareçam por lá e também fiquem ligados aqui no YouTube Que dia 26, a partir das 8 da manhã, vai tá rolando a live, então já bota aí, já bota no seu despertador Fechou, vai ser um evento bem grande, bem da hora, mano Vai ter campeonato, vai ter show ao vivo, mano Vai ter muita coisa da hora, mano, confia, vai ser da hora Quem vai colar no Arraiá do Jotinha, comenta Eu aí, eu vou colar, fechou aí, que eu quero ver aqui geral colando E já bota no seu despertador, beleza, rapaziada? E vai ter, ó, vai ter gift card e muito código pra vocês Que irão assistir a live lá do Arraiá do Jotinha, beleza, tropa? Bom, rapaziada, olha só, tá? Na boia também eu vou estar ajudando vocês a pegar a loja misteriosa Então só você seguir lá, que eu vou estar ajudando nas lives, beleza, rapaziada? Bom, além da loja misteriosa, né? Tem aqui pra você coletar gratuitamente o ETzinho e o fragmento, né? Que provavelmente vocês já coletaram aí Além de estar aqui os eventoszinhos, ó, que tá rolando, né? Pra você coletar aí os eventos de Arraiá do Free Fire Que você consegue trocar por várias recompensas Bem da hora, então já pode coletar os tokenzinhos aqui Bom, tem a lojazinha de troca, que você pode trocar pelas skins Bem da hora, bem legal Tem um evento de recarga que tá rolando aqui Que é a Mochila 4 Criaturas, né? Inclusive, se você quiser fazer sua recargazinha Recarrega lá na Smalione O link tá na descrição E também tem um QR Code aí na tela Que só você apontar o seu celular pra esse código Que tá aparecendo ali na tela, no cantinho direito Tá? Que já vai direto pro site da Smalione Melhor loja pra você fazer sua recarga Lá você tem ganha bônus e ainda desconto nas suas recargas, beleza? Bom, vamos passando aqui, rapaziada Tô aqui com a skin, ó, do mil grau, né? Tô com metade da skin aí Vamos passar aqui, ó E aqui tá rolando o evento da redenção, né, rapaziada? Bom, tá aqui, ó, tem as missões vindo pra vocês concluir E novidade pra vocês, rapaziada Ó, a MP40 do Cobra Tá voltando pro Free Fire Em alguns servidores ela já tá voltando E provavelmente em breve volta aqui pro servidor brasileiro Semana que vem vai tá chegando a SK, né? Vai tá voltando a SK Que evolui lá, né? A SK Megalodonte Acho que é essa aqui, ó Tá? Ela vai tá voltando, tá? Pro jogo É, acho que na quarta-feira Então já se prepara aí também A MP40 do Cobra, como eu falei pra vocês Voltou em alguns servidores E possa ser que volta aqui em breve pro servidor brasileiro também Inclusive ela é bem da hora, mano A SK Zona bolada, chata Daquele jeito, hein? E a Megalodonte, quando eu falei pra vocês Já tá confirmada Quarta-feira ela tá de volta, tá, rapaziada? Bom, agora aí na tela Tá aparecendo aí o novo diamante Diamante Royale, não Ouro Royale, tá, rapaziada? Que tá possível no meu chegado no Free Fire Que é um tubarão, né? Um SK de tubarão aí Em outros servidores ele vê como diamante Royale E muita gente tá questionando Que ele possa ser que chega Seja aqui no Brasil, né? O Ouro Royale, né? Na próxima atualização aí Que é daqui a exatamente 49 dias, né? Pra quem não sabe, você consegue ver aqui O tempo de atualização Pelo Ouro Royale, né? 48 dias na real, né? Porque o Ouro Royale dura um dia a mais No Free Fire E aí, beleza, rapaziadinha? Bom, além disso, tá, rapaziada? Possivelmente Calça Angelical Voltando mês que vem no Free Fire Ou em agosto Ou em julho, tá, tropa? Porque finalzinho lá do mês Ela mostra ser que ela esteja voltando Aí pro nosso Free Firezão Insano, fechou, rapaziada? Bom, e é isso aí, rapaziada Essas são as novidades que tem hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o like Se não, que é muito importante Se inscreve no canal E é isso, tropa Aquele abraço Valeu Falou E fui!